E aí, pessoal, aqui é o ZobW, sejam bem-vindos a mais uma nota de atualização, vamos ver o que é entrando no servidor, né? Eu já sei mais ou menos o que entrou porque eu estava tentando gravar e deu um tilt aqui na minha gravação, mas enfim. O tiro certo foi renovado, nós temos o colete balanceado NMX verde e cinza, que se eu não me engano eles são coletes leves ou de combate. Os dois coletes de reconhecimento NMX, que é o azul e o balanceado. Mish NMX que sai todas as armas NMX, as três armas NMX, outra Mish NMX aqui embaixo, a mochila, o capacete e a máscara. Cinco números, ganha uma Mish equipamento 3.0, 15, uma Mish arsenal 3.0 e 25, 30 dias uma S-Val, que eu acho uma S-Val uma arma mediana. Mas eu acho que não lembro dela ter vindo permanente na loja. Deixa eu ver, vamos para outras coisas aqui. Presença diária, ainda está rolando aquilo que eu falei, ganhando a Mish eternal. Vai vir uma arma permanente de bronze a ouro. Nós temos o combanco, ainda está valendo o combanco da semana passada, vindo ao hospital de qualquer cor permanente e as outras armas por 30 dias. O que mais? É isso, vamos ver o que entrou na loja. Nós temos o pacote explosivo número 1, que vem a bomba boneca pão de neve, que é isso aqui, que é uma gorda. Eu acho que é uma gorda, se não me faça a memória. Grada Melancia, que é uma normal. A Futebol, que é uma gorda. A de maçã, que é uma normal. E a de abóbora, que eu acho que é uma gorda. Tem duas bombas de abóbora. Pacote Nostalgia. A Ace G36E Valkyrie. Ace UMP45. O L96A1 Guile. Ace G18 Cobra. E há 30 dias a CQB do Bar. É um pacote mediano. Se você não tem nenhuma arma permanente, vale a pena. A de bombas também vale a pena, se você gosta de chegar à quarentena. Pacote Cão de Caça no MX. Capacete Militar azul. Colete balanceado azul. Mochila Terrestre avançada 3 slots. E a R15 permanente. Essa aqui o pessoal pede bastante. Quer comprar? Compra. Esse aqui é um pacote bom. 50k vale muito a pena. Pacote Mini Beast. 416 CQB. ECZ Scorpion. Tango RPG. A Dragon Love do Rock 30 dias. Tirando a Dragon Love que não está permanente, que veio na semana passada, a retrasada. Eu acho um pacote bom, porque a CQB é uma arma bem usada. A ECZ Scorpion SMG é muito boa. A Tango é uma arma que eu não gosto, mas muita gente gosta. E um RPGzinho básico. Pacote de assalto no MX. Aí vem a F2000 no MX Perma. Mais a Muxico Colete. Padrão. A Mochila. A Mira Ótica. 51k. Também vale a pena. O conjunto do MX é muito bonito. E bastante bom. Tanto que eu tenho as 3 armas do MX permanente. A F2000 no MX. Eu acho que eu já fiz um review dela. Mas se for o caso, faço um review rápido depois dela. É uma arma boa. Vale a pena comprar. Ela está. Acho que 24k. Isso. 24k. 100% de preço padrão. Ocluber Fashion com a 116 CQB. Se não me falha a memória, ela é só uma cosmética da Ace CQB. Aqui. Ace CQB. Não. Então eu estava enganado. Ela tem um ponto a mais de dano e menos 60 de alcance. Talvez então ela seja comparada com a normal. Ela tem uma cosmética normal com um ponto a mais de dano. Nem a N mesmo fica aos pés dela. Reseta a loja. A Parafalto Souza voltou. Comprando ela, ganhando o Souza por 30 dias. Recomendo muito comprar. 40k. Eu comprei quando veio. M200 Guili. Só que essa aqui é a versão Custom. Então eu não tenho nenhuma M200 comigo porque eu não gosto da Sniper. Isso significa que vocês não devam comprar. Ela é uma versão cosmética da Ace M200 Guili. Com um ponto a mais de cadência. Menos 10 pontos. Não, desculpa. Mais 10 pontos de precisão. O que é raro você ver a precisão estourar os 100 pontos. E o recuo menor 7 pontos. Vale a pena comprar? Se você gosta de jogar com a M200, vale. Se eu resete a loja. Ela está no preço de 31k. Está em promoção, inclusive. Se quiser mandar para o zumbi, o zumbi aceita. Beleza? Nunca sei jogar com a M200. Eu aprendo com essa daí. Um colete de reconhecimento em MX. Eu preciso tirar o meu cosmética para mostrar para vocês como é que fica. Obviamente. Fica assim. Ele é bonito. Eu tinha ele. Eu tive que, infelizmente, descartar por motivos de falta de espaço. O que mais? Nós temos o pacote Genio West, que vem a Tec M14 Mod 0 permanente. Ace P90 TR. Ace TV John Pro. Ace B90 Type, que é a pistola automática. E a parafaltura 30 dias. Essa já não vale muito a pena. A única arma que mediana aqui é a Tec M14 Mod. É, fica por vocês. Pacote Fashion 1. A M4A1 Colors, que vale a pena. Scar LNUCLEAR, que vale a pena. P90 TR RGB, que eu acho bonita. A L96 Actiوف, que vocês tanto usam. E a Allingan. Esse é outro pacote que eu recomendo comprar. Um pacote bom. 51K também está valendo. Pacote Fashion 4. M4A1 CQBR Gold Permanente, que é boa. A AK47 Gold Plated, que é boa. Anaconda Gold, que eu não sei jogar muito bem com a Anaconda. Espaço 12 Gold, que é boa. E a KC4M Gold Plated, que é aquela rara de uma estrela. Então, esse pacote também vale a pena. 55K, se quiserem comprar, beleza. NEMX Chris, a outra arma NEMX. Como eu já falei, as NEMX já tem todas permanentes. Excelente, quiser comprar, boa. Já fiz o review dela. Inclusive, um review rápido, acho que também. Dá uma passada no canal. NEMX DS-R1 é uma versão, vamos colocar assim, cosmética da subsônica. Um pouco, acho que mais de velocidade de disparo. Quiser comprar, gosta de jogar. Ela usa, mas eu acho que ela ocupa muito espaço na tela. Um Fedora October Fast, que é cosmético. Não, esse é cosmético, não. Esse aqui é o equipamento mesmo. Até vai ter um print dele, porque é errado ele vir na loja. Set de velocidade. Não sei se tem outros equipamentos melhores na loja, não sei. Vira ótica NEMX, os dois aqui valem a pena, você fica inclusive bonito, como vocês estão vendo aqui. A mira ótica eu tenho. Proteção de headshot, velocidade e vigor de corrida vale muito a pena. E a máscara tática, proteção de HS, velocidade e vigor. Então você ficaria de vigor 30% e velocidade 8%. A não ser que você combine este com o Fedora. Mas o Fedora só tem velocidade. O Fedora não dá proteção de HS nem vigor. Vai por vocês. O colete balanceado NEMX. Ele está como 10 e 8. Eu acho que é o colete leve. Se não me falha a memória, eu posso comparar para vocês. Colete leve. Não, o leve ele é da mais velocidade. E também ele não é o reconhecimento, porque o reconhecimento na loja está nele. Vamos lá, não é aqui, não, pode ser aqui. Ele também não é o colete de reconhecimento. Então eu não lembro qual é a cosmética. Se vocês lembrarem qual versão é cosmética, deixem nos comentários. O cinza. O cinza parece ser outro também, que eu não faço ideia. Aqui está sendo como uma versão atualizada do colete de equilibrado, mas eu não faço ideia que eu seja o colete de equilibrado. O colete balanceado NEMX, que esse aqui é o reconhecimento. A mochila 4 slots menos 5. Ela é bem compactazinha na cara, então o seu boneco ficaria mais ou menos parecido com isto. Deste jeito assim. Não é feio, se você quiser comprar o pacote inteiro NEMX. E o colete balanceado cosmético. Ah, eu acho que é isso, acho que eu falei tudo. Bom, vocês viram as minhas opiniões, o que vale a pena comprar, o que não vale a pena comprar. Antes que eu esqueça, eu quero deixar um salve aqui, um salve grandão para o SD Kenny, que é o Kenny Sagara do Discord da Level Up. Ele me mandou esse colete de assalto cachecol vermelho. Inclusive eu vou ativá-lo agora. Porque aí nós equipamos aqui um reconvest. Pode ser esse aqui. E equipa o coletinho aqui. Vai ficar bonito deste jeito. Então fica um salve grande aí para o meu amigo Kenny. Muito obrigado. O vídeo vai ficando por aqui. E até mais. O vídeo vai ficando por aqui. A CIDADE NO BRASIL